Hello, students! Good afternoon! Tudo bem com vocês? Hoje sábado, sábado letivo, o Teacher Mariana decidiu, então, fazer a nossa aula por vídeo, para que vocês se organizem no seu tempo, façam as atividades com mais calma, né? Para ter um free time, um tempo mais livre, tá bom? Então, hoje, vamos começar na page 27, na página 27. Tem uma interpretação de texto. Como assim, professora? Interpretação de texto. Então, nós temos aqui um TV Schedule, né? É aqueles horários que a gente consegue acessar quando a gente está watching TV, assistindo televisão, a gente vai lá e vê a programação. Então, nós temos aqui um Schedule, um TV Schedule. Schedule, essa palavra Schedule, significa horário, Schedule. Por exemplo, nós temos TV Schedule, nós temos School Schedule, horário escolar, certo? Então, nós temos aqui esse TV Schedule. Então, nós vamos lá. Nós temos lá o que está passando. Today at SBT, Disney Channel e Nickelodeon. Today significa hoje. Então, nós temos 10 a.m., 10 da manhã, 4 p.m., 4 da tarde, e 7 p.m., 7 da noite. E temos as programações. Baseados nisso, nós vamos responder as perguntas. O que está passando no Disney Channel at 4 p.m., as 4 da tarde? Então, nós vamos lá no Disney Channel, 4 p.m., DuckTales, que é os três... DuckTales é o Tio Patinhas. Então, a gente coloca lá DuckTales. What's on Nickelodeon on 10 a.m.? A gente pega o livro. 10 a.m., Nickelodeon. The Loud House. Let us see. What's on SBT at 7 p.m.? Nós vamos lá. Ah, it's a TV series, The Thunder Man's. What time do you watch TV? É uma resposta pessoal a essa aqui. What time do you watch TV? A que horas você assiste televisão? A teacher colocou o período do dia, que a gente aprendeu. In the morning, in the afternoon e at night. A teacher colocou que assiste at night, que é à noite. Você pode colocar o período que você assiste. In the morning, at night, in the afternoon, at night, tá bom? E depois, what time is your favorite program on? A que horas o seu programa favorito está passando? Aí a teacher colocou 8 p.m., 8 da noite. Aí você coloca, escolhe um favorite program, favorite TV program e coloca o horário. Certo? Next exercise. As letras Z e E são respostas pessoais. Próxima atividade é... Nós temos aqui os clocks e nós vamos marcar os horários. Number 1. 4 o'clock. Oh, sorry. Qual que está marcando o 7 o'clock? Number 3. Qual que está marcando o 11 o'clock? Number 5. 4 o'clock. Number 1. E 8? E midday? 6. Midday? Meio dia. Midnight? Meia noite. Então, midday, meio dia. 8 o'clock. 4. And 5 o'clock, 2. Ok? Aqui nós vamos aprender o a.m. e o p.m. A.m. a gente usa para night e morning. Como assim night? Esse night não é de noite, é o de madrugada. Certo? A noite, madrugada. E o p.m. é o afternoon e o evening. Que é o quê? 7 da noite, 8 da noite, 9, 10, 11 e meia noite. Depois da meia noite, a gente usa a.m. Então, depois do midday or midnight, depois do midday, antes do midday, a.m. E depois do midday, p.m., tá? Agora aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem os days of the week, os dias da semana, certo? Começando no domingo, Sunday, today. Hoje é Saturday. Hoje é Saturday. Então, nós temos domingo, Sunday. Segunda, Monday. Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday, Saturday. E nós temos diferentes imagens aqui. Vocês vão colocar de acordo com o que vocês acham. O que você acredita que é cada uma dessas imagens. O que eu coloquei? Eu coloquei o domingo, eu coloquei o pessoal reading a book, lendo um livro em casa. Na segunda, já coloquei escola. Monday. Tuesday, também. Wednesday, escola. Thursday, school. Friday, school. E Saturday, que é hoje? Não é school. Eu coloquei swimming in the pool. Você pode colocar do jeito que você preferir. Tá? Adequando os dias da semana. Agora, nós temos esse vídeo aqui no YouTube. Nós vamos escutar e marcar de acordo com o vídeo. A teacher vai compartilhar o áudio com vocês. Vamos escutar. Tom and Jerry is at five o'clock. Nós vamos procurar o relógio que está marcando o five o'clock e colocar a letra A. Pink panther is at seven a.m. The pink panther is at seven a.m. Nós vamos procurar o clock que está marcando seven o'clock, porque nesse tipo de relógio a gente não distingue o e.m. e o p.m. E vamos colocar a letra B. Is Zach and Cody at three p.m.? Is Zach and Cody at three p.m.? Procurar o que está at three o'clock e colocar a letra C. The Flintstones is at nine a.m. The Flintstones is at nine a.m. Procurar o que está marcando nine o'clock e colocar a letra D. And the last, let's watch Adventure Time at two p.m. Let's watch Adventure Time at two p.m. Aí nós vamos procurar o que está marcando two o'clock e colocar a letra D. A teacher se concentrou aqui. Vamos lá. Agora vamos para a page 30, para a página 30. Então ficou assim, gente, ó. A marcação. Ok? Na página 30 nós também temos um diálogo, uma conversa, oh, sorry, entre a Kim e a Ellen. E vamos ter três perguntas sobre o texto. A Kim pergunta, também temos o áudio. Ellen, what's your favorite cartoon? Qual que é o desenho favorito dela? It's Adventure Time. What day is it on? A que dia que ele passa da semana? It's on Wednesday. What time is it on? At seven p.m. Então, na letra A. Ellen's favorite cartoon is? Adventure Time. What day is Ellen's favorite cartoon on? On Wednesday. E what time is Ellen's favorite cartoon on? At seven p.m. Ok? Agora é com vocês. Vocês vão completar o calendário de acordo com o mês que nós estamos. Estamos em abril. Aí vocês vão escrever lá. Month. April. Os dias da semana. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. And Saturday. Aí vocês vão colocar. Esse mês nós começamos em qual dia da semana? Aí começa. Coloca igual o calendário mesmo. A teacher colocou esse aqui, só que é do ano passado. Aí você coloca as datas. Pode colocar Sundays. Os domingos em vermelho. Pode colocar os holidays, que são os feriados que nós tivemos bastante. Também podem destacar. Tá bom? Em números. Ok? Aí, por hoje é só. Na próxima aula, eu quero conferir. Vocês não precisam me mandar foto hoje. Só se ficar com alguma dúvida. Combinado? Kisses. Oh, sorry. Kisses and hugs. Bye, bye. Have a nice day. Tchau. Tchau.